Olá, muito bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 31 de março e o Noticidade Manhã está no ar com as principais notícias da região. A gente já começa essa edição com dica para o mercado de trabalho. A Unitem, Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios em Sorocaba, está com inscrições abertas para um curso voltado à área da construção civil. O J. Abreu tem mais detalhes. O curso é voltado para pedreiros, mestres de obras e outros profissionais da área da construção civil. São 90 vagas e os interessados devem ter mais de 16 anos e apresentar cópia e originais de RG e CPF na sede da Unitem em Sorocaba, que fica na Avenida General Osório, número 1840, na Vila Barão. Mais informações pelo telefone 3316 1638. O DDD é o 15. Notícia que interessa a funcionários e também empregadores. A partir de amanhã, o preenchimento do seguro-desemprego deve ser feito pelas empresas e não mais pelo trabalhador. A decisão tomada pelo Ministério do Trabalho e Emprego busca tornar mais rápido o atendimento e dar maior segurança às informações sobre os trabalhadores. O requerimento e comunicação de dispensa deve ser preenchido pela internet. O site é o maisemprego.mte.gov.br. Agora uma boa notícia aos moradores de Itapetininga. O governo do estado anunciou que as obras para a recuperação da Avenida Salvador de Oliveira Leme devem começar na próxima semana. O investimento será de R$ 2,7 milhões. Essa é a principal avenida que dá acesso à cidade. A TV Sorocaba SBT mostrou que o local precisou ser interditado depois de parte do asfalto ceder por conta das fortes chuvas. A Prefeitura decretou o estado de emergência para conseguir essa verba do estado. O prazo para a conclusão das obras é de até 90 dias. Hora de falar do tempo. A terça-feira deve ter tempo nublado em toda a região e pode garoar durante o dia. Sorocaba tem mínima prevista de 19 e a máxima não deve passar dos 24 graus friozinho. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Em Tatuí as temperaturas variam entre 21 e 29 graus. Mesmo a previsão para Jundiaí. Em Serquilho a mínima é de 20 e a máxima de 28. Em Itapetininga a máxima é de 27 graus. Você confere agora os outros destaques dessa edição. Em Sorocaba dois menores de 15 anos foram detidos com uma moto roubada no bairro Ana Paula Eleutério. Os rapazes tentaram fugir durante a abordagem. Houve perseguição e com eles foram encontrados dinheiro e porções de maconha, crack e cocaína. Para tentar enganar a polícia os jovens usavam no veículo uma placa de fabricação caseira. A ocorrência foi apresentada no plantão norte e os adolescentes foram liberados aos responsáveis. Ainda em Sorocaba a prefeitura prorrogou novamente o contrato com o hospital psiquiátrico Teixeira Lima. O novo vínculo agora vai até o dia 30 de abril. A instituição foi proibida de receber novos pacientes em setembro do ano passado quando foi interditada por apresentar más condições aos internos. E o programa de noite com Danilo Gentili, que vai ao ar no SBT, está agora também na Rádio Vanguarda FM. A atração é transmitida pela emissora de segunda a sexta-feira, a 1h15 da manhã. A Rádio Vanguarda FM foi escolhida para a transmissão graças à popularidade e à liderança na audiência. Para ouvir, basta sintonizar 94,9 ou então acessar o site www.radiovanguarda.com.br. O Noticidade de Manhã agora fala de cultura. Estão abertas até o dia 18 de abril. As inscrições para mais uma edição do Dança Arte, projeto realizado em salto. A Andréia Trevisan tem as informações. É a edição de número 19 do evento. Podem se inscrever nas modalidades os interessados em sapateado, jazz, contemporâneo, livre. Os eventos vão ser realizados entre os dias 24 e 26 de abril, a partir das 4 horas da tarde, na sala Palma de Ouro. Mais informações pelo telefone 4456-8602, o código é 11. Lembrando que o site é www.dansartesalto.com.br. Olha só que notícia bacana. Os cães são usados para ajudar pessoas com mal de Parkinson. Aquela doença degenerativa que provoca tremedeira e graves problemas no sistema motor. E essa experiência tem dado muito certo e melhora até o humor dos pacientes. Confira. Dona Alexandrina, seu Osvaldo, Norene, todos sofrem com o mal de Parkinson. A doença neurológica crônica e progressiva atinge o sistema nervoso central. A lentificação dos movimentos, a rigidez e os tremores costumam ser os primeiros sinais do Parkinson. Antes de descobrir a doença, Norene era professora de judô, participou de diversas competições, foi vice-campeã mundial em 2007. Hoje, as mãos trêmulas tiraram as habilidades que Norene tinha no tatame, mas não a vontade de lutar pela vida. Tive que parar com o treinamento, parar de dar as aulas de judô, mas continuo fazendo os exercícios dentro das minhas possibilidades. E na minha casa, continuo com a minha rotina normal. Para amenizar os sintomas, quem sofre de Parkinson precisa passar por terapias ocupacionais, que estimulam a coordenação motora e melhoram as condições comportamentais. Mas pelo menos uma vez por mês, os pacientes passam por um tratamento pra lá de especial. Hoje, quem vai ajudar na terapia são esses amiguinhos aqui. A ideia é fazer com que os bichinhos estimulem a memória, a atenção, linguagem e as coordenações motoras dos pacientes. Todos referem melhora no estado de humor e isso acaba refletindo na parte motora. Seu Osvaldo já sentiu a diferença. Estou mais animado e tenho companheiros sempre para trocar ideias também. E eu acho que é uma doença progressiva, mas eu estou retardando o máximo que posso. Dá mais vontade de viver, a gente lembra deles com carinho. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, às 15h para 1h no Manchete. As noticidade com o Fernando Matos. Uma ótima terça pra você e a gente se vê amanhã. Tchau. Outras notícias da região, às 15h para 1h no Manchete.